Agora tá na hora de aprender como tocar surf music blues. Como você pode ver, esse surf music é na tonalidade de Lá. E essa música, ela segue o padrão do blues, né? Então, eu tenho um riffzinho, o primeiro, né? E esse primeiro vai repetir três vezes, que tá em Lá, depois o Ré e depois em Mi. Tá certo? Então vamos dar uma olhada na primeira parte, olha só. Dedo número 3, casa número 5, tá certo? Na corda número 6. Logo em seguida, dedo 1, casa número 3, na corda 5. Seu dedo 2 na casa 4 e o seu dedo 3 na casa 5. Tudo na corda 5, ok? Então, ó. Perfeito? Começo nessa sexta e depois passo tudo pra quinta corda. Essa é a parte 1, como você pode ver no gráfico. Então, ó. Palhete duas vezes essa última nota. Perfeito? E a última parte, você vai voltar com seu dedo número 2 na corda número 4, corda 5. É na casa 4, corda 5. E o dedo 1 na casa 3, corda 5. Você vai e volta. Ó, fui, voltei. Eu repito isso várias vezes. E eu crio meio que esse padrão, esse ciclozinho. Certo? Você vai tocar isso várias vezes. E depois a mesma coisa é uma corda pra baixo. Quando ele for pro Ré. Você vai voltar depois. E depois a mesma coisa é uma corda para baixo.